Olá meninas, vamos de receitinha de pele hoje porque eu sei que vocês adoram. E gente, eu trouxe uma combinação que é a combinação mais perfeita que eu já usei aqui nesse canal com relação a receitinha caseira, tá bom? Dois ingredientes pra tratar da área do pescoço, pode inclusive também passar no rosto caso queira, tá? E gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês esses dois ingredientes fantásticos que a gente vai usar hoje. Aqui eu tenho o mel que todo mundo já conhece, já sabe. O mel, ele ajuda a hidratar de dentro pra fora, gente. Ele ajuda a hidratar as camadas mais profundas aí da pele. E como a gente vai tratar do pescoço, que é uma região que geralmente quando você se incomoda já está bem envelhecida, nada como uma hidratação super profunda usando o mel, tá bom? O nosso segundo ingrediente, gente, é a argila branca. A argila branca é super baratinho, eu comprei esse aqui por R$14,70. Rende anos, gente. Gente, isso aqui rende demais. Você não tem noção do quanto rende isso aqui, não. A argila branca, gente, pra quem não sabe, ajuda na firmeza da pele, ajuda a eliminar rugas, linhas de expressão e também, gente, ajuda a tratar acne caso você tenha acne. Se bem que com relação à acne, a argila verde ainda se torna melhor do que a branca. Mas, como hoje a gente vai estar tratando flacidez com manchas na região do pescoço, a gente vai usar argila branca. Uma coisa, gente, mesmo sendo aí um produtinho natural, os dois, é extremamente necessário que você faça um teste alérgico antes de aplicar aí na pele. Como que faz o teste alérgico? Você vai passar um pouquinho da receitinha que nós vamos fazer no cantinho lá do pescoço, tá? Tá? Espera cinco minutinhos. Se nesses cinco minutinhos não ardeu e não coçou, aí sim, meu bem, pode passar a receita no teu colo inteiro, tá bom? E caso também queira passar nas mãos, também dá, ok? Bom, a gente não vai fazer uma quantidade grande. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui uma colher de sopa bem cheia do mel. Eu coloquei meio a olho, mas caso você não consiga, fique à vontade pra usar a colher, tá bom? Aqui, gente, com relação à argila branca, você tem que ter muito cuidado nessa hora, porque é pouquinho. Você vai colocando, vai mexendo pra sentir como vai ficando a textura. Aqui eu coloquei uma colherzinha de chá e já é o suficiente. Gente, olha isso, gente, porque ela rende, é por isso que rende tanto, sabe? A argila branca, porque você coloca uma colherinha dessa, já dá pra passar no colo, já dá pra passar no pescoço, dá pra passar nas mãos, rende muito, muito, muito. Olha isso, tá vendo? Bom, gente, e pra passar no pescoço, nas mãos, onde você deseja remover rugas e manchinhas, basta que sua pele esteja limpa na hora da aplicação, tá bom? Fez o teste alérgico, não deu nenhum problema, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, com a receitinha, vai passando, tá vendo? Depois que você passar, você vai esperar agir um tempo de mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas só isso, não pode ficar mais do que 15 minutos, tá bom, gente? O tempo máximo aí pra vocês é 15 minutos, tudo isso por conta da argila. Outra coisa que é bem importante você saber é que você não pode fazer isso todos os dias, nem toda semana, tá? O tratamento com argila, você tem que fazer, tipo, uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não, ok? Fez essa semana, na outra não faz e na outra faz. Assim sucessivamente, não é uma receita que você precisa fazer sempre, tá? E você já percebe um bom resultado logo quando você remove. Deu 15 minutinhos, vai aí pro teu banho, remove tudo aquilo, tá? E não esquece de depois que você removeu tudo e tomou o teu banho, de passar aí aquele hidratante corporal, aquele hidratante de pele que já se adaptou ao seu tipo de pele que tu já usa há algum tempo, tá bom? E é isso, gente, essa foi a nossa receitinha. Vai esticar esse pescoço, vai deixar essa mão mais bonita, vai eliminar manchinhas. É uma receita completa. E, gente, sempre que eu falo de argila aqui, vocês perguntam. Essa argila você pode encontrar em casas de produtos naturais e também farmácias. Eu sempre compro em farmácia, tá bom? E vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!